Música Aqui está o Dacia Duster 2024, a terceira geração de um dos modelos mais bem sucedidos da nossa região, certamente o modelo icônico da Dacia, pelo menos nos últimos anos. E é completamente novo esteticamente, como você pode ver, mas também na plataforma, que é a CMF-B, já compartilhada pelo Sandero e pelo Jogger, mas também pelo Clio. Isso significa muito, porque o espaço aumenta, apesar das dimensões externas praticamente idênticas. Então, há mais espaço disponível. O carro é mais versátil e também melhora significativamente em termos de dirigibilidade em geral. Além disso, há mais tecnologia no interior, tanto em entretenimento quanto em assistência à condução, ou seja, os dispositivos ADAS estão presentes. Finalmente, ele também abriga motores eletrificados, como este 1.6 Full Hybrid, apenas uma das novidades do Duster 2024, que também pode ser um híbrido leve. Para saber mais detalhes, inscreva-se em nosso canal do YouTube e veja tudo em detalhes. E depois, vamos começar dando uma olhada mais de perto. O novo Duster tem um comprimento de 4,34 metros, altura de 1,66 metros e largura de 1,81 metros. Portanto, as dimensões são praticamente as mesmas do modelo anterior, mas as proporções são completamente diferentes agora. O carro parece mais moderno, certamente mais musculoso e robusto. Vou mostrar rapidamente a geração anterior para ver as principais diferenças. Mas, no geral, design é muito marcante, especialmente na parte da frente, com o novo logotipo da Dacia se estendendo pela grade e tornando-se a seta do grupo óptico. Enquanto abaixo, há uma boca maior e mais proeminente, que também destaca o quão curto é o balanço dianteiro. A altura média do solo é de cerca de 21 centímetros. Digo média, porque nas versões 4x4, chega a quase 22 centímetros. Nessas versões, o ângulo de ataque é de 31 graus e o ângulo de saída é de 36 graus. As rodas têm 17 polegadas neste caso, porque é uma versão extrema, mas podem chegar a 18 polegadas no modelo Journey. Vou explicar melhor como a gama de modelos é estruturada, mas agora vamos ver essas proteções ao redor da carroceria, tanto na frente quanto atrás, além dos lados. Esses materiais foram inventados pela Dacia e são compostos por 20% de materiais reciclados. A peculiaridade é que eles não são pintados, então, mesmo quando danificados, mantém sua cor original. Deixe-me mostrar a forma do conjunto óptico traseiro, que é bastante quadrado e também retoma a forma da seta que vimos na parte da frente. Você também pode ver o nome completo Dacia, bem como um teto com uma dupla saliência, quase com uma função aerodinâmica. O para-brisa é muito inclinado e pequeno, enquanto a tampa traseira é bastante vertical e a abertura é mais ampla do que no modelo anterior. Outro detalhe específico é a alça embutida no plástico do montante traseiro. Deixe-me saber nos comentários se você gosta disso e se percebe a influência de algum outro modelo. O porta-malas aumentou 6% em relação ao anterior, o que se traduz em uma capacidade máxima de 472 litros. A entrada para os assentos traseiros é muito ágil graças à abertura ampla das portas. No entanto, este degrau é um pouco alto para os pés, mas são detalhes porque, para o espaço para pernas e cabeça, não há preocupações para pessoas com mais de 1,90 de altura. Os materiais são rígidos praticamente em todos os lugares, embora haja poucos porta-objetos nas portas laterais. Poderia haver mais opções para colocar garrafas ou pequenas garrafas de água no console central. No centro, há um pequeno compartimento superior com duas entradas USB retroiluminadas e um objeto interessante chamado U-Clip, um suporte para muitos acessórios. Este é um sistema muito inteligente para instalar vários dispositivos, desde porta-copos até carregadores de telefone e muito mais. Quanto ao espaço central, é bastante prático, não há apoio de braço central, mas o túnel é estreito, então não ocupa muito espaço para os pés. Passando para o painel de instrumentos do novo Duster, foi completamente redesenhado e não tem mais nada a ver com o da geração anterior, exceto por alguns detalhes, como os botões no volante que exibem um novo logotipo recentemente estilizado. Em relação aos materiais, eles são rígidos em praticamente todos os lugares, mas com um bom feedback, exatamente o que se espera de um Duster. São fáceis de limpar, projetados para durar, mas isso não significa que não sejam estilosos, pois a trama externa também é vista nas das saídas de ar e nos painéis de porta, fazendo parte do design. Comando de climatização física, um compartimento de armazenamento pode ser útil para um telefone em carregamento via um das duas portos USB-C retroiluminados que estão aqui, mas também há o carregamento por indução e aqui um seletor que me lembra bastante a Porsche, o botão de freio de estacionamento elétrico e aqui os porta-objetos, uma fenda aqui eu diria quase inútil, esta só vai acumular poeira e migalhas e depois sob o apoio de braço acolchoado. Outro compartimento profundo com um fundo ligeiramente borrachudo, o sistema de infoentretenimento é novo, foi muito simplificado e projetado para ser muito fácil de ler, mesmo em movimento, fácil de usar e está equipado com a tecnologia over the air, o que significa que se atualiza via internet e também é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, voltei para falar sobre a Xtreme. Então, em termos de configurações, começamos com a Essential, depois passamos para a Expression, que é a intermediária e depois os modelos top de linha, são dois, a Xtreme, que é mais voltada para um uso um pouco mais outdoor e a Journey, que é mais refinada e adequada para um uso urbano e mais tradicional. Quanto aos motores, existem duas opções híbridas, o híbrido 140, com potência de 140 cavalos e o híbrido leve TCE 130, de 180 cavalos. Há também opções a GPL e Eco-G com 100 cavalos. Se você quiser mais detalhes sobre o novo Duster, acesse o motor1.com e veja a matéria completa. Trovate o link ao artigo e alle foto.